Olha o que tá escrito na camiseta, tem um corno me olhando Quero saber como vai a sua mulher Olha só Olha só como o cara é folgado, na camiseta dele Tá escrito, tem um corno me olhando Ah, eu passei, você tava rindo pra mim Não, espera um pouquinho, você vai bater? Então lê aí Na frente tá escrito, tem um corno me olhando Atrás tá escrito, tem um corno me batendo Não tem um jeitinho de corno, rapaz Sabe daqui, corno, que o chifre não... Oh, não chuta não, oh rapaz Oh, não faz isso não, rapaz, porra, porra, porra Sai fora aí, pô Lá vai ele, ó E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que vai a família em casa? Tá bem, por quê? É a esposa, tá bom? Por quê, minha esposa? Ah, eu passei agora aqui e você tava me olhando, cara E aí? Aí que você tava me olhando, ó E aí, maluco, só lê Pera aí, rapaz, se for bater, pera um pouquinho Vai bater, vai bater Tem um corno me batendo Pera aí, pera um pouquinho Muito boa a pegadinha E aí, meu amigo, tudo bem? A mulher tá boa? Sua mulher tá boa? Ah, cara, eu passei aqui, você ficou me encarando Dá uma olhada, dá uma olhada aí, ó Na camiseta tá escrito É lógico, pô Tem um corno me olhando Você ficou olhando dando risada pra minha cara, meu Ah, você vai bater? Pode bater, ó Pera aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Que isso? Aqui, ó Que isso? Aqui, ó Aqui, ó Que isso? Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Que barbalho Que barba Que isso? E aí, mano, tudo bem, cara? É um cara de pau Tá bom? Qual que foi? Tua esposa tá boa? Você me conhece, cara? Ah, eu passei aqui, você tava rindo pra minha cara Pera aí, pouquinho Pera aí, qual que é? Você tava rindo pra mim, dá uma olhada aí, ó Pera aí, você tá me tirando, cara? Não, tirando não Pera aí, pouquinho Ele, meu, tem um corno me olhando Tem um corno me batendo Vai, isso Continua saindo um pouquinho, mais Pera um pouquinho Pera aí, você me conhece Você não me conhece Pera aí, vai bater aqui Gente que bate assim, mano, não dói E aí, laranjinha, como é que vai? Laranjinha, ele é folgado mesmo, filho Legal? Beleza Vai lá, vai lá Tua mulher tá boa? Vai lá Mulheres? É, tô Não sei, rapaz, você olhou pra minha cara agora há pouco, passei, você tá dando risada Pra minha cara, por quê? Você tá maluco? Você parece uma hiena, rapaz Que isso? Aqui, ó Ele é aqui, ó Tô trabalhando, eu não te conheço Quem trabalhando no telefone, rapaz? Dá uma olhada Você vai bater? Então lê, pera um pouquinho Ai, que maravilha Lê, lê, lê aí, ó Que isso? E aí, cabelo Beleza? Como é folgado, ó Dá um tempo aí, chefe Eu tô aqui no telefone aqui, meu Ô, peraí, eu tô... Ô, ô, e aí, cabelo Resolve logo a parada aqui, né? Não, dá um tempo Pra ver que eu não tenho telefone, não? Que é, eu vendo que tô eu aqui Que eu passei Que você ficou olhando pra minha cara E lembra isso aqui, ó Ah, ele também é folgado Por isso que você tá olhando pra minha cara? Você pode ficar falando com os outros No orelhão pra cá Chamando de cor, rapaz? Ah, rapaz, você tá falando com o teu macho aí, rapaz? Ou com a mãe da tua mulher? Ele é folgado, bicho Vai bater? Ele é folgado, bicho Então bate, ó Ele é folgado, bicho Lê aqui, ó Lê aqui, ó Lê aqui, ó Lága pro seu macho aí, rapaz Lága no secorno, rapaz Ah, no secorno mesmo, ó Lê, 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 lê Pera um pouquinho Que barbaridade Ô, gordo Peraí, chifuro Peraí Ô, pô, tranca Pera um pouquinho Sai aí, gordo, pô E aí, pitbull Como é que vai? Pitbull Você tá rindo na minha cara, por quê? Eu falei na sua cara aqui Então a mulher tá boa? Não, eu tô rindo na sua cara Peraí, amor Você tava rindo pra mim Aqui, ó Você tava rindo pra mim Você tá me chamando de corno Você tá me chamando de corno, cara? Cara, é, pô Olha que minha cara me respeita Não, lê aqui, lê aqui, ó Olha que minha cara me respeita Lê o que tá escrito aí, tá vendo? Você vai bater? Eu vou, meu, meu Vou começar só porque você Tomás, você vai fazer isso aí Só porque você é grandão? Rapaz, mas tu não leva jeito de ontem A gente deu um 42 aqui Bota uma prótese aí, rapaz E aí, o fogo no rabo, beleza? O que tá acontecendo, meu? Ô, o cara tá me tirando aqui, filho O que você tava rindo na hora que eu passei? O calçado do cara Você tá me tirando, meu? Você leu aqui? Ô, seu bundão, você tá me tirando? Não, dá uma olhida aqui, ó Tu tem fogo no rabo, rapaz? Rapaz, pô, 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 pô Olha o foguinho assim, ué Você tá muito agressivo É fogo no rabo, viu? Peraí, pô, pô E aí, bambi, alerejado Peraí, meu irmão Peraí que é o que, meu irmão? Ih, rapaz, ó Pelo amor de Deus, eu sou metido Que isso? Peraí, rapaz, você leu isso aqui, rapaz? Você leu isso aqui? Peraí, pô, o que você é, o que? Rapaz, ó, ó Dá uma olhida aqui atrás Dá uma olhida aqui, ó Dá uma olhida aqui, ó Você vai me bater? Faz isso não, alemão O que que é isso? Fala lá, ela tá pegando lá Tá pegando lá Poxa, tá Além de quanto é todo, papaca Vem aí, vem Vem lá Sacanagem Olha o pro...